E agora, velho? E agora, porra? Agora fodeu, né? Quando chegar ali, não vai ser descanso. Ali vai ser pra roubar mesmo. Isso é uma porra, rapaz! Isso é uma desgraça, meu irmão! Porra! É foda também, caralho! É pra não parar! É foda! É quando o cara tá quase gozando. E a mina fala, não pare! E o cara vai falar, pô, eu tenho que parar. Isso não é fodeu! Isso não é engravida, caralho! Isso, se cruza aí! Vai tomar no cu, caralho! Belezal! Muito bom, meu irmão! É, tem que pegar o... Tem que pegar o... Ler time mesmo! Ler time é foda, velho! Vai tomar no cu! Eu vou chegar nas 400 vezes aqui, pô! Nice, nice! Bacanaix! Isso! Porra, tá foda aqui, hein? Pra gente achar o mistério. Pra resolver esse enigma aqui, tá do caralho! Pudeu! Isso aqui foi sem querer, mal consegui, hein? Isso aqui foi sem querer, mas... Era pra ele ter um... Tipo, tá ligado a carreira instantânea do Gugu? Era pra ter quase isso aí, velho! Pelo menos um dashzinho. Pá! Muita coisa não, só um pouco mesmo. Não precisava muito, era só... Um pulinho de sacanagem. Ai! Eu errei! Caralho, na moral, essas fases assim... Pra mim, é um upgrade de vida, velho! Tá aparecendo as provas do meu professor Vasconcelo, meu irmão. Filha da puta, velho! Os bichos disputavam a prova de 6 horas da noite... E quando a gente ia terminar, era 10 e pouca, velho! O foda é que... Tem que passar correndo vadio mesmo, né, velho? É isso aí. Quando o bagulho brotar, a gente já pula e vai, maluco! Vou agar com o controle nas costas, agora pra ver se vai, meu irmão. Se liga aí! Porra! Esse cara é quem? Temelo! Se liga aí, velho! Olha o play desse cara! Controle nas costas, porra! Não vai! Porra, não vai, porra! Ele não vai de jeito nenhum! Mas como é que a gente consegue? Como é que um ser humano não consegue passar esse negócio aqui, velho? Ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Tchau, tchau.